Música E na hora de só lembrando também que estamos no quadro O Alvo da Beleza com F.K. Menezes E claro, a festa não para Eu estou aqui ao lado de Valério Araújo Um dos mais importantes stylists do país Veste Vanessa da Mata, Valesca Bobozuda Entre outras celebridades E claro, meu querido você como uma figura icônica de estilo E também claro, com esse vasto currículo Currículo invejável com tantas celebridades E claro, como presença, uma das presenças VIPs aqui Das figuras ilustres no evento Qual é a sua opinião a respeito do nosso Ceará? Você também tem uma relação particular com o nosso município? Na verdade, eu fazia um evento em Fortaleza Eu vim durante oito anos Depois eu parti para fazer outra coisa Conheci o irmão em Picos, no aniversário do Laélio Nos tornamos amigos Ele me convidou, não resisti Porque eu tinha curiosidade Tanto de conhecer a cidade Como lógico, quando se trata dessa ação Em prol de nós Eu tive que apoiar E vim, estou adorando a receptividade E o carisma das pessoas por mim E o apoio que está acontecendo em prol da situação Agora a questão das figuras de estilo Hoje em dia, principalmente Se difere em questão do público LGBT Para o público das outras vertentes A questão de figuras de estilo Na realidade, a moda tem uma proporção tão grande Que hoje o homem está se tornando mais vaidoso Do que a mulher Ele está preocupado em acompanhar a esposa Vai no salão junto com ela Para fazer também tratamento estético Cabelo Se preocupa com o look também Para acompanhar o mesmo nível Também Onde elas estão indo Porque a moda fala muito de quem você é De onde você vem E o que você quer atingir Então eu acho que essa coisa de look A democracia Está fazendo cada vez mais a moda crescer E atrair a atenção Das pessoas no geral Muito bem Valério, qual é o seu Instagram? Rede social para as pessoas te seguirem? O Instagram é Valério com W Araújo Me segue, tem coisinhas Eu interajo com as pessoas Respondo, cuido Com muito carinho Um beijo Esse foi Valério Araújo Para o Inaus Muitíssimo obrigado, querido Olá, meu nome é Valério Araújo E o mundo das celebridades Se encontra aqui no Inaus Inaus, Inaus, Inaus